A onça-pintada Um animal de beleza imensurável Sendo mamífero e carnívoro, é o maior felino das Américas. E tanto o seu tamanho, quanto sua força de mordida, ficam em terceiro lugar dentre os felinos, ficando atrás somente do tigre e do leão. Habita alguns países da América do Norte, América Central e América do Sul, sendo encontrada principalmente em ambientes de florestas tropicais. Seu peso gira em torno de 56 a 158 kg, e sua altura na cernilha, que são os ombros, é aproximadamente de 63 a 76 cm, e do focinho à base da cauda medem de 1,12 m a 1,85 m, e possuem uma semelhança muito grande com os leopardos. Seu olfato, visão e audição são extremamente apurados, unidos a uma grande força e agilidade, sendo ótimas escaladoras e exímias nadadoras. É um animal crepuscular e solitário, e unem-se apenas para acasalar. Sua pelagem mais comum possui um tom amarelado acastanhado com rosetas negras, e podem ter uma variação de melanina, gerando onças pretas. A onça-pintada é um super-predador, e está no topo da cadeia alimentar, com uma dieta que pode incluir cerca de 87 espécies de animais. Sua técnica de caça é emboscada. Aproximando o máximo possível da presa sem ser notada. Movimenta-se sorrateiramente, com muita paciência, e silenciosa. E o jacaré, que também é um grande predador, acaba virando presa da onça. Desfere então uma mordida esmagadora, entre o crânio e a nuca do jacaré, que o paralisa a onça-pintada. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a onça-pintada está classificada como espécie vulnerável. O que significa que há uma certa probabilidade que ela entre em risco de extinção, a menos que suas condições de ameaça diminuam. Então, cabe a nós seres humanos, cuidar para que a situação da onça-pintada não chegue a esse ponto, para que esse formidável animal continue seguindo seu curso, pela Mãe Terra. E aí